Olá, eu tenho a alegria de contar para vocês a linha do tempo sobre a história do Janssen aqui no Brasil. Tudo começou em 1951, quando os irmãos Janssen foram convidados pela Mocidade para Cristo da Alemanha para campanhas evangelísticas naquele país. E naquele período, então, eles desenvolveram várias campanhas e os alemães que moravam aqui no sul do Brasil, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ouviram essas campanhas transmitidas pela rádio de Quito no Equador e fizeram um convite para que eles viessem ao Brasil e eles vieram. Então, nos anos 1960, principalmente, eles desenvolveram várias campanhas evangelísticas nessas regiões aqui do Brasil. E o resultado foi tão grande, houveram tantas conversões, tantas pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, que em 1969, eles criaram, então, em Curitiba, Janssen, a Associação Brasileira de Evangelização. E o missionário William Fichel, que foi um dos fundadores, morava já, então, na cidade turística de Gramado, na Serra Gaúcha, onde, então, em 1970, eles compraram a propriedade que hoje é a atual sede. E de 1970 até 1975, eles construíram, então, toda a infraestrutura que nós temos hoje. I'm on the battlefield for my Lord, I'm on the battlefield for my Lord, 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 I'm on the battlefield for my Lord, and I promised him that I would serve until I die. Em 1975, começaram os ministérios oficiais, os ministérios de acampamento, de crianças, jovens e famílias, que mais tarde, então, se tornou a Campiserra, ministério desenvolvido até hoje. Em 2016, nós começamos, então, a desenvolver as temporadas de verão em parceria, em pelotas, o que hoje nós chamamos de acampi-pampa. Também temos, hoje, rodando, a nível nacional, os ministérios de acampamento em inglês, chamados English Camps. E também, em parceria com alguns voluntários que trabalham na equipe do Acampiserra, nós rodamos já a terceira edição da VBS, que é uma parceria com uma igreja nos Estados Unidos, onde nós rodamos escola bíblica de férias, num período curto, onde esses voluntários, então, vão para lá e desenvolvem esse ministério. Outro ministério muito importante, criado em 1975, foi o CTB, Centro de Treinamento Bíblico, com curso teológico de formação de três anos. O que passou depois, em 1985, a ser chamado STG, Seminário Teológico de Gramado, aí sim curso de bacharel de quatro anos de duração, com várias ênfases, destacando a principal delas, ênfase em aconselhamento, ministrado pelo professor Werner Heuser, em parceria com Howard Dweck, que mais tarde, então, se tornou o Instituto Gênesis de Aconselhamento. Em 2008, a área de ensino da missão passou a se chamar Projeto Atos, aí sim concurso básico de um ano, que depois, em 2014, passou a se chamar Live Beyond. E agora, em 2020, estaremos retomando a marca STG com o Seminário Teológico de Gramado, com uma formatação nova, mas com a ênfase de ensino teológico. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e avante. O Ministério do Impacto rodado no Brasil foi a música, que sempre foi uma marca muito grande do Janssen e não poderia ser diferente aqui no Brasil. Tinha o Marvin, primeiro missionário, então, que chegou ao Brasil, primeiro diretor, teve essa visão e, usando alunos e mesmo colegas, missionários e professores, começou nos anos 70 a visitar igrejas e usou sempre a música como estratégia do evangelismo. E em 1988, então, deu início ao que nós chamamos de Conjunto Nova Estrada. O Conjunto Nova Estrada teve dez edições, de 1988 até 1998. Todos os anos, então, eram equipes novas que rodavam com micro-ônibus o Brasil todo, cantando e levando a salvação em Jesus para todos os rincões desse país. Em 2009, o Janssen Ministries passou, então, a se chamar Teach Beyond, Serviço de Educação Transformadora. E em 2012, o Janssen Brasil aderiu a essa nova visão, passando, então, a se chamar Teach Beyond Brasil, Organização Brasileira de Evangelização. Hoje, o Teach Beyond Brasil apoia vários missionários, tanto no Brasil como no exterior. Aqui no Brasil, nós temos alguns polos, como, por exemplo, São Paulo, São José dos Campos, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. E apoiamos também, a partir do Teach Beyond Brasil, alguns missionários globais, como na Sérvia, na Romênia, em Portugal e, agora, por último, no Uruguai. Em 2018, nós criamos o Instituto Teach Beyond, um braço social pelo qual nós desenvolvemos vários projetos sociais e o principal deles é o Projeto Águia, um projeto de contraturno social, onde nós, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atingimos cerca de 70 crianças do município. Para ampliar os trabalhos, a missão Teach Beyond Brasil tem parceria com várias outras organizações cristãs, tanto nacionais como internacionais, visando, assim, alcançar de uma maneira mais estratégica os seus objetivos. Em 2018, tivemos a alegria de lançar vários livros em parceria com alguns missionários e parceiros queridos da missão, criando, então, a editora Teach Beyond. É muito gratificante fazer parte dessa grande família Teach Beyond, espalhada no mundo todo. Eu tenho o privilégio de estar envolvido com essa missão já há 20 anos, envolvido diretamente nos ministérios. E eu quero fazer um convite para você, para que nós possamos juntos caminhar rumo aos próximos 50 anos e você pode fazer isso orando, se engajando, se envolvendo com os nossos ministérios e conhecendo também os nossos sonhos e os nossos projetos, principalmente o projeto Pensando o Futuro. Estamos à disposição para que você possa conhecer esse projeto pelo qual nós sonhamos nos próximos 50 anos. Muito obrigado.